Somos Campeões Somos Campeões, 13 querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião E a cada dia sempre cresce mais Somos Campeões dos Campeões Dos campeonatos para planos regionais 13, 13, tu és a alegria do povo 13, 13, tu és campeão de novo És alvinegro, galo da pôr moema De tantas glórias e tradição 13, 13, sou trezeano de coração Somos Campeões da Paraíba Somos o melhor Somos Campeões, 13 querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião E a cada dia sempre cresce mais Somos Campeões dos Campeões Dos campeonatos para planos regionais 13, 13, tu és a alegria do povo 13, 13, tu és campeão de novo És alvinegro, galo da pôr moema De tantas glórias e tradição 13, 13, sou trezeano de coração Música Música